Música Vamos agora para a próxima luta da noite, senhoras e senhores Leandro Compre vs Clécio Brutus E aí Seu adversário Clécio Brutus, atleta lá da Iron Brothers com Cleiton Monteiro É um nocauteador nato É um atleta que, para mostrar o nível dele, lá vem o Leandro Compre Vem aí com a sua equipe, a G13 Jiu Jitsu, o Charles Duende, o Alexandre Imperador, seu treinador de boxe Enfim, o Clécio Brutus é um atleta que já venceu por um nocaute U de Lima na categoria de cima Então a gente sabe que ele tem o poder de nocaute de um soco só Acho que o Leandro Compre é favorito O Leandro Compre tem um wrestling muito bom, consegue colocar seu adversário no chão E se ele colocar o Clécio Brutus no chão, não vejo o Clécio Brutus conseguindo defender as finalizações do Compre Só que a gente tem os dois lados da mesma moeda, né? Ao mesmo tempo que o Compre pode finalizar o Clécio Brutus no piscar de olhos Uma mão do Clécio Brutus pode colocar o Leandro Compre dormindo rapidinho Duelo muito duro, muito equilibrado, outra luta bem casada aí pelo Thunder Fight Estou ansioso também pra ver essa luta Entrando aí, Leandro Compre, um dos principais atletas de jiu-jitsu que nós temos Não só em São Paulo, mas também no Brasil Um atleta que sabe impor o seu jogo de jiu-jitsu Sabem impor isso no MMA, inclusive Então é um atleta muito bem qualificado Porém, quando a luta começar, quando elas estiverem em pé, tem que ficar esperto Que o Clécio Brutus, meu amigo, onde bate não nasce mais cabelo Então tem que ficar esperto Mas o Compre, acredito que se ele conseguir desenvolver bem o seu jogo em pé Buscar uma luta de solo, ele pode levar melhor pra cima do Linde Clécio Brutus Vamos agora conferir a entrada do Clécio Brutus É, tá aí o Clécio Brutus Vem com o seu chapeuzinho, né, do Nordeste Aquele porrozinho Tradicional a entrada do Linde Clécio Brutus Batista Quem conhece ele sabe, é um cabra muito bacana Muita gente fina, o Linde Clécio Brutus Mas é aquilo, não mexe com homem não, que a porrada A porrada ali é pesada, viu É um atleta com uma trocação muito boa Sabe bem usar, principalmente com as suas mãos Dá trabalho pra qualquer um É um atleta que aceita lutas inacreditáveis, praticamente É um atleta meia-meia, mas já aceitou luta nos 70 Já aceitou luta no meia-meia, no meia-um Já aceitou luta até nos 77 quilos Já enfrentou nomes como Leandro Buscapé Entre tantos outros aí, nomes que são despontados no MMA Nacional Linde Clécio enfrenta qualquer um realmente E vem pra fazer mais uma luta importante na sua carreira Se a luta se desenvolver em pé, ele tem tudo pra levar melhor pra cima do Leandro Compe Tem só que tomar cuidado na área do jiu-jitsu realmente Aí o Clécio Bruto entrando com tudo Na pista do queijo Do Thunderbind Você conferindo aqui no canal do Andesportes o melhor do MMA Você vai conferir também Disputa de cinturão que nós teremos aqui Entre o Marcelo Matias, o Alemão versus Gilson Lomanto Também o Elias Silvério versus Gilberto Pereira Quem estará junto conosco comentando essas lutas O comentarista do canal Band, Band Spolis, o Romão Laurito Estará conosco comentando essas lutas Valendo o cinturão Está aí com um forrozão O Clécio Bruto Agora vamos pro anúncio da luta com o Rodrigo Lima Senhoras e senhores Vamos para o 17º combate desta noite Começando pelo córner azul Seis vitórias, quatro derrotas 26 anos de idade 1,76m de altura Bateu 66,3kg Da equipe G13 BJJ Da cidade de Osasco Eu apresento Leandro Compre E o seu adversário No córner vermelho Seis vitórias Seis derrotas 25 anos de idade 1,70m de altura Bateu 66,5kg Da equipe Iron Brothers Da cidade Irecê Eu apresento Lindeclésio Lindeclésio Teremos aí 3 rounds de 5 minutos Agora sim Agora sim Valendo Leandro Compre Versus Clécio Bruto Leandro Compre ali com o calção Um pouco mais solto E o Clécio Bruto ali com o calção Um pouco mais Coladinho Ali ficando por cima agora O Clécio Bruto E o Clécio Bruto a gente viu Todo o golpe dele Era pra nocautear Só que agora a guilhotina já fechou Encaixou ali a guilhotina O Leandro Compre Por enquanto Tá resistindo ali O Clécio Bruto Tá apertando Tá conseguindo tirar Conseguiu sair O Clécio Bruto Então O Clécio Bruto Como eu falei Antes da luta Todo o golpe que ele joga É pra nocautear O Leandro Compre De novo na guilhotina É muito bom O Chão Leandro Compre Tá ali de novo O Leandro Compre Tentando finalizar O Clécio Bruto Ele vai resistindo ali Não conseguiu E bateu Vitória de Leandro Compre Sensacional Falei antes da luta Achei que a luta ia ser rápida Se o Clécio Bruto acertasse a mão O Compre ia cair apagado Se o Leandro Compre Conseguisse botar a luta Pro chão Ele ia finalizar O Clécio Bruto É Duelo de estilos Extremo Duelo de estilos E a gente Viu a vitória do Compre A vitória do Jiu Jitsu É Infelizmente Vimos Uma luta rápida Aí Dois atletas Muito talentosos Poderia ser legal A gente ver Uma guerra Entre os dois Mas já era Se imaginar que seria um combate Bem rápido Para qualquer um dos dois lados E que vitória do Leandro Compre Em Anderson E Lucas Amigos ligados no Bando de Esportes Leandro Compre Como havia destacado É um atleta Que no chão É extremamente afiado É Aquilo Praticamente não tem pra ninguém Realmente sabe aplicar muito bem Seu Jiu Jitsu Tentou a primeira guilhotina Não deu O Bruto não conseguiu sair E aí quando foi levantar Caiu na segunda Aí não tem jeito Fechou a guarda direitinho Só tratou de ajustar Esperar O Bruto bater Parabéns ao Compre Uma vitória rápida E tranquila aí A favor do atleta Vamos aguardar agora O anúncio oficial Do vencedor Senhoras e senhores Aos 55 segundos do primeiro round O árbitro Robertão Interrompeu o combate Declarando o vencedor Por finalização guilhotina Leandro Compre O cagou